Neste capítulo, Jeremias recebe novamente a palavra do Senhor. Deus envia o profeta ao templo para anunciar uma mensagem de arrependimento. Deus rejeita o formalismo da nação, pois seu coração não está convertido. Jeremias proclama um apelo urgente para um povo infiel. Ele foi enviado para a casa do Senhor, lugar de adoração. A mensagem de Deus foi um alerta para Judá. Sua adoração vazia não poderia livrá-los das maldições da aliança. Nenhuma forma de culto e adoração que provenha de um coração rebelde tem algum significado para o Senhor. Assim como Siló, Judá também não entendeu que o templo não é maior do que quem habita nele. Não podemos dizer, estamos salvos simplesmente por frequentar o templo. Depois de comunicar uma mensagem para o povo, Deus dá uma ordem para o profeta Jeremias. No verso 16, ele diz, não interceda por este povo, porque eu não ouvirei a sua voz. Embora o Senhor deseje estar junto do seu povo, viver na prática do pecado desagrada a ele e encerra a comunhão com ele. Que ninguém se recusa a ser reprovado pela prática do mal, nem acuse os servos do Deus, do Deus vivo, por serem demasiado zelosos em procurar limpar o campo de obras maléficas. A mensagem de Deus para Judá reflete o tipo de relacionamento que ele busca ter com o seu povo. Deus quer ir além da performance cerimonial. Acumular sacrifícios e holocaustos, mas não ouvir a voz de Deus, esvazia a religião. Embora declarassem ser o povo escolhido de Deus, unicamente a reforma do coração e dos atos da vida salvaria esse povo dos inevitáveis resultados da continuada transgressão rebelde. A espiritualidade baseada no formalismo não é capaz de sustentar uma vida de obediência e será vencida finalmente pelas tentações. É possível manter a aparência de cristão sem, contudo, realmente ser cristão. Mas não é impossível ser cristão de fato sem que isso transpareça numa vida de fidelidade. A história da aliança de Deus com o seu povo é uma história de altos e baixos. Em alguns momentos o povo se comprometia com a lei de Deus e era fiel. Mas muitas vezes virou as costas e quebrou todos os votos que havia feito. A mensagem de Jeremias apontava para o concerto do Sinai. Dêem ouvidos a minha voz e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Deus tem uma mensagem urgente de arrependimento aos nossos corações. Ele espera que a nossa busca seja por corrigir os nossos caminhos, ouvir a sua voz e confiar apenas nele para sermos salvos. Que bênção. Façamos essa escolha agora. Amém. Amém.